Estamos em Vacaria, onde acabamos de nos reunir com os médicos da região e recebemos agora uma notícia que queremos compartilhar com vocês. Trata-se de uma notícia extremamente positiva relacionada à pretensão da Umbra de abrir três cursos de medicina em São Jerônimo, Gravataí e Porto Alegre. Entramos em contato nos últimos dias com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, PROCON e através de representantes com a Advocacia-Geral da União. É a respeito disso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Nós já tínhamos atuado de uma forma muito intensa nessa pauta no ano passado, junto com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e obtivemos a suspensão destas vagas objetivadas pela Umbra em Canoas, em Gravataí, em São Jerônimo e agora recebemos a notícia que a Advocacia-Geral da União se manifestou nos autos desse processo e entendemos que, dessa forma, se torna inviável juridicamente a manutenção desses editais. O CIMERS vai continuar atuando fortemente por um ensino médico de qualidade e contra essa expansão de vagas sem mínimos critérios de qualidade.